salve salve investidores vamos dar uma olhada nas BDRs que mais tiveram compras na semana Destaque para PFIZ34, NVDC34, EXO34, ROM34, JNJB34, DISB34, TSLA34, Nike34, A1MD34 e MRCK34, então essas são as 10 ações que mais tiveram compras na semana Termino o vídeo por aqui, forte abraço a todos, bons investimentos